O que é o Vasco? Não adianta o jogador ficar em campo assim, aí vem o Flamengo, Robson, carregando, encarou, adiantou demais, bate e rebate, olha a chance do Jean, bateu! Gol! Do Flamengo! Já o número 9, a bola vem pra ele, ele dá um biquinho de pé direito, tira do goleiro Fábio, na arrancada do Robson pelo meio, chegou no Jean, ele ficou sem chance de bater forte, é competente, o Jean deu um biquinho na bola de pé direito, matou o goleiro Fábio, Chegou o gol de empate do Flamengo, tudo igual de novo e outra vez vai dando o Flamengo, na sobra, bom jogador, vai ficar claro aí de que já simulou por 3 vezes, podia até ter tomado cartão, aí o Zinho, bate com a bola dominada, o Flamengo vem chegando, tentando decidir, trabalhou pela direita, Felipe, atrás pro Zinho, dominou, perna esquerda, rolou pro Jean, o goleiro tá fora do gol, ele bateu! Gol! 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 Do Flamengo! Jogo! Jogo número 9, recebe do Zinho. Ajeita, não tem goleiro, meteu a cabeça na bola por ali o Cadu ou o Igor. Deixa eu ver direito. O Zinho teve, o Zinho foi gelado, não bateu pro gol. Ela tocou na cabeça do jogador do Vasco, o Júnior vibra muito ali abraçado com o Abel. Tentando ser campeão mineiro, ser o primeiro título, o primeiro trabalho de direção do Paulo César Guzmão. Olha o Flamengo chegando, o Jean, posição legal, limpou a área, limpou pro meio, bateu o pé direito. Gol! É do Flamengo! Outra vez o Jean, cortou pro meio, o goleiro saiu, deu um tapa na bola. O terceiro do Flamengo. O terceiro dele. Três para o Flamengo, um para o Vasco. Tomando tudo, tá 5 a 2 para o Flamengo. E faz a festa de o Jean e o Júnior fez sinais na lateral de campo, com os dados dizendo que fez sinais como que acabou, confiando que o Flamengo conquistou o título, porque 2 a 1 você pega os dois gols do Flamengo com os três agora, você vai a 5. Você pega um do Vasco, mais um do Vasco, vai a 2. Na realidade, nesse momento, olha o Júnior fazendo aí, dando adeus pra torcida e balançando os dados, como quem diz, acabou. Vocês podem... Faz o certo. Ele já tava correndo pro meio. O Júnior vai terminar o jogo pra evitar confusão. Uau! A pinta, Edilson Soares da Silva, acabou! O Flamengo é campeão carioca de 2004. A vitória do Flamengo, 3 a 1 no segundo jogo. Depois da vitória por 2 a 1 no primeiro. E o Flamengo é o campeão carioca de 2004.